Ah, mano, é que a minha cabeça vai muito além, mano. Se eu for começar a falar aqui, eu vou ser cancelado. A porra do vírus começou na... Aonde começou? Na China. Na China. Quem que fez a porra da primeira vacina? A China. Então, porra, você não vai ficar com o pé atrás, caralho? Vai ficar um pouco com o pé atrás. Porra, mano. Vai ficar com o pé atrás. Você é louco, velho. Fiquei com o pé atrás pra caralho, mano, tá ligado? Normal. Normal. Sim. Tudo acontecendo ali, pá, não sei o quê, várias mortes, não sei o quê, bababá. Só que, cara, se você parar pra pensar, tá ligado? É... Tem muitas outras doenças no Brasil que mata mais do que essa porra. Ah, com certeza. Que tá matando bem mais. Hoje em dia, né? Hoje em dia não tá morrendo tanta gente. Não, hoje em dia já dá uma segurada, né, mano? Sim. Cara, eu tenho um pensamento, Monark, tão fora da caixinha, que na minha cabeça existe a cura do câncer, mano. Sério? É. Que as farmacêuticas estão enganando, estão escondendo, porque se curar o câncer, você não vai ter que gastar milhões em tratamento durante a vida inteira. Também. É também. E o que mais? E eu acredito também que, por exemplo, tem que ter uma doença, mano, que realmente vai matar o ser humano. Justamente porque tem que morrer uma pessoa e tem que nascer uma pessoa. Pra não ter uma superlotação aí do nosso planeta, tá ligado? Mas você acredita nessa parada de superlotação? Ah, acredito, mano. Acredito, velho. Eu acho que dá pra ter uns 200 bilhões de seres humanos fácil aqui na Terra, mano. Cara, nossa água tá acabando, rapaz. Tá acabando nada, tá acabando nada. Os rios, o rio da Amazônia, elas cheiam, os maiores rios, tem água pra caralho, tem água pra cacete. Mano, mas como você vai trazer essa água pra cá, velho? Fala pra mim. Como que vai trazer água pra cá? Porra, mano, em São Paulo, cara, quando não chove, nós já tá fodido, caralho. Mas isso é por causa que o Estado é uma merda e não sabe fazer a estrutura direito. É só passar um cano gigantesco da Amazônia pra cá, isso aí vai custar caro? Vai, mas não é impossível. Caralho, é foda. Os caras fazem isso com óleo? É foda. Com gás? Na Alemanha tem um tubo de gás que vai dar da Rússia pra Alemanha, sei lá quantos quilômetros. Gigantesco, viu? Os caras fazem. É só questão de tecnologia, pô. Eu acho que... Eu acho que a gente não tem toda essa água que você fala, não, velho. Será que não? Acho que não, mas água doce não, velho. Olha o mar aí, é só descobrir um jeito de... Já tem, né? Existe um jeito de tirar o sal da água e a água ficar consumida. É questão de tecnologia, na minha opinião, entendeu? Eu acho que algumas coisas eles tiram o pé mesmo que é pra ter morte mesmo, tá ligado? Esse é o meu pensamento. Não, pode ser. Pode ser que eles queiram... Porque existe um movimento aí dos globalistas, né? Que é de diminuir a população, de controle de natalidade, o caralho, por causa desse medo aí, entendeu? Mas eu não... Mano, tem país... Desculpa te cortando. Claro. Tem país que você não pode ter dois filhos, mano. A China era assim, né? Você só podia ter dois filhos. Se tivesse terceiro, as pessoas tinham que... Sacrificar, né? Sacrificar. Muita criança foi sacrificada por causa disso. Você tem noção de você viver num país desse, mano? Tá maluco. Eu não quero nunca viver nessa porra. Já pensou, mano? Você tem que matar seu filho porque você vai ter o seu terceiro filho? Seria horrível. O desespero? Seria horrível. É, cara. Então, se tá acontecendo lá, por que você acha que isso tá acontecendo lá? Porque lá tá super lotado, mano. Eu vejo... Eu nunca fui na China. Porra, mas eu vejo uns vídeos você andando naquela porra lá. É muito louco, velho. É cheio de gente no meio da rua. Cheio... Mano, é muito doideira. É um bilhão, né? Cara, a poluição... Gigantesca, velho. Tem um cara que tá postando uns vídeos no YouTube. Eu esqueci o nome, mano. Que ele foi visitar o país mais poluído do mundo. Você já viu esse vídeo? Acho que não. Mano, ele mostra assim na câmera, assim, cara. Tipo, é bizarro. Parece que tem uma nuvem constante de fumaça o tempo todo. A galera tem que andar com máscara o tempo todo lá. Tipo uma neblina, assim. Mano, é muito nojento, cara. Os caras pegando os cachorros matando no meio da rua, assim, ó. No meio do sol. Tudo sujo. Escorrendo sangue. O cara pega com a mão, separa uma parte, separa outra. Mano, é muito sujo. Depois eu vou te mostrar. Eu esqueci o nome do cara. Mas eu acho que isso é porque o Estado lá não... Não funciona mesmo. Não funciona. Mas não é que não dá, entendeu? Eu acho que daria. Daria pra ter comida, água pra todo mundo. A gente, porra, cada vez mais produz tecnologia nova. E, porra, antes a gente... Os alimentos mesmo. Você pega um morango selvagem, tá ligado? Vai ver um morango selvagem? É uma bolinha desse tamanho aqui. É um moranguinho. Aí você vai no mercado e vê uns morangão, assim, desse tamanho. Tecnologia que a gente desenvolveu. É, tipo, não tinha essa comida, mas a gente aprendeu a fazer mais comida. Eu acho que, tipo, não vai... Se a gente tiver a tecnologia desenvolvendo, não vai chegar um momento onde a humanidade não consegue produzir alimento, tá ligado? Eu acho que consegue, cara. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Por que que não acaba com a fome na África, lá? É distribuição, né? É porque os caras não... Querem que acabe, mano. Sim, sim. Eles não querem, velho. Tem poderes aí que não querem que acabam, mano. Tem que ter aquela gente passando fome lá. Isso que é foda, mano. É, é triste, né? A gente tem condição de acabar com a fome do mundo todo. Ninguém tá passando mais necessidade, mas tem que ter, velho. Eu não sei se é uma parada, assim, tipo... Cara, tem que ter. Ou é... Eles estão mais preocupados em fazer outras paradas e ganhar dinheiro e não sei o quê. E eles não se preocupam tanto em garantir a comida pros caras, tá ligado? É tipo corrupção. Bom, um monte de... Aqui no Brasil era pra ter os hospitais pica, tudo pica, tudo pica. Mas o que acontece? Os caras desviam dinheiro pra caralho, faz esquema. E aí não acaba não chegando dinheiro nas pessoas que tinham que chegar. Mas... Eu não sei se é um negócio porque eles querem que todo mundo... Que haja um controle populacional, assim, necessariamente. Eu acho que é mais corrupção mesmo. Mas os caras não se importando. Só querem ganhar grana e foda-se, tá ligado? Mó papo de teoria da conspiração, mano. Ah, não. Mas, porra... Esse cara vai me taxar de... O Uber que era a teoria da conspiração. Não, não, não. Mas eu nem acho que é a teoria da conspiração, cara. Eu conversei com o Newman, né? Foi até o episódio que deu a polêmica lá. Mas o que ele falou... Pegou esse livro aqui, ó. Guerras híbridas. Eu não li. Eu não li. Mas o que ele fala? Existe um... Vários sistemas de inteligência espalhados pelo mundo todo. E eles fazem conspirações mesmo para manipular a mente das pessoas. Tá ligado? A guerra hoje em dia não é mais pu-pu-pu-crânia, tá ligado? A guerra acontece aqui na mente. A gente controla uma população controlando a mente da população. É muito mais efetivo do que você controlar a força. Porque para controlar a mente você pode pegar um vídeo e espalhar. Milhões de pessoas vão ver esse vídeo. E é muito mais fácil de você chegar nas pessoas do que você ter que ter um cara armado andando de casa em casa e falando faz isso, faz aquilo, tá ligado? Que é assim que funcionava antigamente, né? Antigamente. Só que a internet fudeu tudo, né? Fudeu. Porque por um lado é muito bom, porque a gente tá podendo ter essa conversa, a gente consegue passar nossas opiniões aí. Não vai entrar um soldado aqui mandando a gente calar a boca com a arma na nossa cabeça? Sim. Mas também deu armas pro cara que quer controlar a cabeça das pessoas, fazer propaganda, controle de narrativa, coisas fake e tudo mais. É uma guerra psicológica fodida que tá rolando aí. Porque você acha que o mundo tá na paz? Tá todo mundo coexistindo com o baiá? Tá o caralho. Não, tá todo mundo querendo mais poder, mais poder, mais poder. O poder é tudo, velho. E tem uns caras que é muito ricos. Tipo, tem um cara que tem trilhões, que é dono de várias indústrias, que conhece, que tem um presidente na mão, várias pessoas na mão, e você acha que esse cara não quer controlar a tua mente? Não tá fazendo um jogo assim? Eu não acho que é teoria da conspiração. Eu acho que é natural que isso aconteça. Você acha que os caras falam, ah, não, eu tenho muito poder, eu poderia fazer propaganda e manipulação da mente das pessoas aqui através dos algoritmos e o caralho? Mas não, eu não vou fazer não, porque eu sou bonzinho. Não acredito nessa porra, não. É muito louco, é muito louco. A gente tá vivendo num mundo muito foda, velho. É, é louco. E atender isso é poder mais ainda. Sim, pô, o YouTube já tá total controlando a mente das pessoas, cara. Tá, cara. Tem certos assuntos que você não pode falar. Coisas que você... Conteúdos que são desmonetizados, é colocado o cifrãozinho amarelo lá, porque não é friend. As lives estão assim. Não é friend. Ou seja, os caras estão punindo a tua opinião, punindo as suas ideias, e fazendo com que menos ideias iguais à sua apareçam. Isso é engenharia social da mente das pessoas que consomem. Qual a solução? Não sei se tem solução não, cara. Acho que a gente tá fudido, mano. O que você acha que poderia ser de solução? Acho que a tendência é piorar, mano. Daqui a pouco a gente vai ter guerra com os robôs, mano. Essa é a minha... Eu não duvido nada, cara. Você já viu aqueles negócios lá da Boston Dynamics? Os robôs que ficam falando? Não, nem quem fala que anda, dá pirueta, corre... Eu vi uns vídeos aí até de um robozinho com uma arma atrás em cima, tá ligado? Uns bagulhos muito loucos. Cara, a gente tá fudido, mano. Então, imagina drone. O drone que é um negócio pequenininho, pode andar em velocidades absurdas, você coloca uma pistola lá... Uma bomba. Ou uma bomba e aí vem um enxame de drones patrulhando com um megafone assim. Vão para suas casas, agora vocês estão sob o domínio de tal cara, tá ligado? E aí o que você vai fazer? Você tem que entrar em guerra? E aí como que você vai entrar em guerra contra um monte de drone armado que pode vir do nada, vir de cima, vir de baixo? Como que você vai brigar? Você vai atirar em um e outro, mas você vai acabar sendo pego, né? E essa é uma realidade que não tá longe de estar vindo à tona. É perigoso, cara. É perigoso. É perigoso. A questão é que, tipo, tem muitos poderes, né? Tem muita gente querendo controlar o mundo. Não é só um cara só, tá ligado? Então eles ficam brigando entre si e eu acho que isso dá um... Ganha tempo pra gente, tá ligado? Porque... Sei lá, o Estado americano não vai deixar só um, sei lá, um bilionário maluco dominar os Estados Unidos. Os caras têm caça, bomba atômica, até a minha porra toda, né? E tem um serviço de inteligência, o cacete, então... Eu acho que os Estados, querendo ou não, por mais que eu odeie o Estado, os Estados são uma segurança pras pessoas nesse sentido. Porque eles já têm... Eles têm o poder, né? O maior poder que existe no mundo é o poder do Estado, eu acho. Mas é eles que dão uma freada também nesses malucos que ficam pensando em fazer coisas aí muito loucas, né? Porque a gente tá conversando aqui, nesse exato momento, pode ter um cara criando lá mais de 10 mil drones aí, já com bomba, já e deixar tudo preparado lá, tá ligado? Fazer um teste, os caras quatro. Sim.